Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Meus caros, hoje eu quero te mostrar essa mansão magnífica, uma mansão espetacular, estilo neoclássica, aqui no condomínio Enseada, em Xangrelá. Gente, a casa tem 932 metros de área construída, 4 suítes, academia, sala de cinema, móveis importados da França, da Itália. Gente, a casa tem papel de parede folhada a ouro, puxador de armários a ouro. A casa é sensacional, uma piscina com borda infinita para o lago de 25 metros. E eu quero te mostrar ela hoje, essa casa está sendo bem concorrida. Muitas visitas, muitos corretores vindo mostrar. E hoje eu só consegui te mostrar com o pessoal também, eles estão fazendo alguma manutenção. Mas, vamos conhecer essa mansão que eu separei para você nesse dia maravilhoso. Vamos lá? Chega comigo aí. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Seja bem-vindo à sua casa aqui em Xangre lá no litoral norte do Rio Grande do Sul Olha que linda essa escada, meu caro, que casa maravilhosa que eu separei pra você Entrou à venda há pouco tempo e vai vender rápido pelos detalhes ricos que tem nessa casa e exclusivos Eu quero começar te mostrando, vem cá, olha só, quero começar te mostrando o cinema, olha o tamanho do living dessa casa, meu caro, lindo, maravilhoso, vista pro lago, permanente, aliás, esse lago aqui é o maior lago do condomínio, vem cá, olha só, aqui gente, olha que cinema mais top, gente, você assistiu um vídeo do corretor da praia que não tem preço, né meu caro? Projetor 4K, projetor 4K, tapete italiano, gente, o sistema de som aqui, tá gente, é tipo home teacher, tem caixinha de som pra tudo que é lado, então sai barulho de água lá, explosão aqui, cara, é um outro nível, tem duas torres lá também, meu caro, e aqui o ar-condicionado de toda casa, ali tem um detalhe, ó, é radial, meu caro, esse é um sistema caríssimo, sistema de ar da casa, é como se fosse um sistema de ar-condicionado de um grande, um grande salão, assim, gigante, sabe? Aqui nós temos uma sala de estar lindíssima, maravilhosa, um televisor de 100 polegadas, olha o tamanho desse espelho aqui, meu caro, olha só, deixa até a gente um pouquinho mais gordinha, Vem cá que eu vou te mostrar o resto da casa, os móveis são MDF, todos laqueados, lindo, maravilhoso, sistema de calha também ali, que ali é do ar-condicionado, ali é caixa de som, você liga o som, liga o ar com automação pelo seu iPad ou seu telefone, Olha só, tem mais cortinas de ar aqui, ali tem uma, ali tem outra, totalmente rebaixado em gesso, lâmpadas de cróica, esse sofazão aqui, meu caro, dá pra umas 10 pessoas, tranquilo, 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 Essa parte aqui é só o living na casa, nós temos aqui embaixo, meu caro, não vou querer te mentir, mas quase 200 metros, contando a área de fora, mais de 200 metros de área social, Eu vim aqui no cantinho só pra você ter uma ideia, olha só o tamanho, linda, né? Maravilhosa, a descrição eu vou colocar aqui, gente, o valor dela, as condições de pagamento, Aqui uma mesa de bilhar, não pode faltar na casa de um bacana, de um gaúcho, uma mesa de bilhar, né? Pra você ver como é que tá a sua sorte, então tem a mesa de bilhar aqui, A casa toda ela tem, tá, gente? Piso aquecido, tá ali, tá o termostato digital, tá? Toda a casa tem, aqui, gente, é uma outra sala, Eu vou chamar pra lidar carinhosamente de sala de contemplação, por quê? Porque você sinta aqui, meu caro, e fica contemplando a vista pro lago e o pôr do sol, Olha que lindo, meu cara, então eu vou dar um zoom aqui pra você ver, olha só, lindo, né? Vamos fazer aquele toque especial que eu sempre faço, né? Baseado em fatos reais, ó, tô sentado aqui e tô vendo o lago lá, olha que lindo, gente, até o sofá abraça a gente, assim, Sabe quando tu senta num carro novo, assim, aquele cheirinho de couro da BMW, é bem isso aqui, meu caro, Depois eu vou te mostrar a parte de fora, tá? Então aqui é o living, tá, gente? Esses tapetes aqui, tá, gente? São todos tapetes francês, são la francesa, tapete francês, aliás, tô gravando esse vídeo aqui antes, Quem ganhou a Copa? A França ou a Argentina? Eu vou dizer que é a França, tá? Depois eu vou ver, né, mais pra frente, ver se eu acertei meu palpite. Gente, olha só, uma mesa de vidro de centro, aqui mais duas poltronas, mais duas aqui, hein, lindas, maravilhosas, Aqui a gente tem a sala de jantar, gente, uma mesa pra dez lugares, uma mesa diferenciada, meu caro, lindíssima, Aliás, a casa fica toda como você tá vendo, mobiliada, tá, gente? Olha só que lustre lindo, Um espelhão no final lá, pra dar uma abertura, assim, no ambiente, né? Maravilhoso isso aqui, meu caro, lindo, 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 lindo. Deixa eu só te mostrar aqui a cozinha, aqui a cozinha é o seguinte, tá, gente? A gente tem uma pia aqui, uma torneira, mão no comando de água quente, A gente tem aqui, gente, um fogão por indução, aqui no canto, ó, fogão por indução, Tudo isso aqui é revestido com mármore, tá, gente? Esse mármore aqui, eu acho que é o mesmo da escada, que é o Carrara, exaustor tá ali, gente, em cima, com LED, Mesmo que é por indução, sai fumaça de alguma coisa. A gente tem uma ilha aqui, um balcão de ilha, tá, gente? Todo ele com um quartzo branco aqui, lindo, maravilhoso, eu não vou abrir aqui. Todos os móveis em laca aqui, gente, tá? Os puxadores, tá, gente? Eles têm, eles são folhados a ouro, Tanto esses aqui, quanto os dormitores, eu vou te mostrar. Aqui uma mesa de apoio, a mesa do café da manhã, né? Ou a mesa do chimarrão da manhã, que a gaúcha vai entender. Aqui, meu caro, uma churrasqueira, olha só, meu Deus, isso aqui, coisa mais linda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, espeto. Meu caro, dá pra te vender espetinho no condomínio aqui, ainda sobe espaço. E essa aqui é aquela, meu caro, aperta o botãozinho, gira automático. Churrasqueira é carvão, né? Churrasqueira tradicional é carvão. Olha a vista que você tem aqui, meu caro. Deixa eu te mostrar. Aqui tem umas cadeiras sintéticas, pode ficar no tempo, tá? Essa piscina tem 25 metros de raia, ela é aquecida, bordo infinita para o lago. Esse lago pega bem na bifurcação. É o lago, é a parte do lago maior do condomínio, lindíssimo, maravilhoso. E o que é essa fachada dessa casa, meu caro? Olha que linda, vou te mostrar aqui o detalhe da casa. É sensacional, meu caro. Olha só, parece um castelo, um palácio. Você vai se sentir com a autoestima lá em cima morando aqui. Quem sabe, hã? Quem sabe a mega cena saiu pra você. Nada é impossível. O que separa você do seu sonho é apenas acreditar. Nada é impossível. Se Deus te der uma ideia, ninguém pode trocar a sua ideia por água. Então a sua ideia vai prosperar. Sabedoria, peça pra ele. Aqui o ralo é linear, tá gente? A água cai aqui. Ali na frente é a varanda. Eu só vou te mostrar aqui um detalhe. Olha só. Aqui tem uma churrasqueira americana, tá? Pra quem gosta de fazer aqueles bifes. Você, meu querido amigo gringo, tem churrasqueira pra você. Nossa, tem tanta porta aqui que eu tô perdido, ó. Ó, aqui tem churrasqueira. Olha que legal isso aqui. Parece um avião. Bota os bifes aqui. Paulista que gosta de fazer bife, né? Ó, os gaúchos gostamos da costela com osso. Apesar da picanha ser bom também, né? Mas... Olha só. Aqui tem mais uma mesa linda, maravilhosa. Aqui acessa a sala de estar. Que eu chamei de sala de contemplação. Outra mesa aqui. Cara, dá pra fazer uma festa de final de ano aqui pra umas 50 pessoas. Dá pra trazer toda a sua família. Convidar toda a quatro imóveis. Ainda sobra espaço. Aqui tem umas caizucas lindas, gente. Essas árvores aqui. Maravilhosa. Do ladinho aqui, gente, um playground pros seus netinhos, pros seus filhos. Grama sintética aqui no canto. Top, né, gente? A casa é linda demais. Maravilhosa. Isso aqui é uma luminária, gente. Diferente, né? Gente, que casa sensacional. Olha a vista que você tem aqui da piscina, meu caro. Das espreguiçadeiras. Linda, 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 linda. Agora eu quero te mostrar a parte de cima. Lembrando que a casa tem 932 de área construída. São dois terrenos. Meu caro, só de terreno aqui tem 5 milhões de reais. Tranquilo, tá? Só de terreno. Agora eu quero te mostrar que a casa, além de ter uma academia, além de ter um cinema, a casa tem um escritório, biblioteca, meu caro. Olha só. Eu não te mostrei o detalhe aqui, né? Torre quente, forno, micro. E onde é que tá a geladeira, Diego? E agora? Quem descobre onde é que fica a geladeira? Vou mostrar pra vocês. Eu te puxo aqui, ó, meu caro. E geladeira. Escondidinho. Isso aqui é pro seu cunhado não descobrir. Ó, frisar embaixo. Que não descobrir, né? Porque não, ele vem de noite aqui e toma a sua cerveja, né? Ó, então tem duas portas aqui, uma geladeira já embutida no móvel de laca aqui, meu caro. Lindo, lindo, lindo. Aliás, também, o piso é porcelanato italiano. 1,5 por 1,5, meu caro. Uma pedra gigantesca, polida, linda, maravilhosa. Olha só o lustre aqui, gente. Esse lustre é de cristal egípcio, tá bom? Não é qualquer lustre, hein? Esse veio lá das Arábias. Olha só. Aqui tem uma biblioteca misturada com o escritório. Tem mais de 150 mil reais em livros aqui, tá, gente? Inclusive, exclusivos de autores renomados sobre direito, tá? Sobre advocacia, sobre direito, né? Inclusive, o meu livro talvez esteja aqui porque eu também escrevi direito. Não escrevi errado, não. Tô brincando, tá, gente? Olha só. Olha o tamanho disso aqui, meu caro. Um home office lindíssimo, maravilhoso. Aero-condicionado aqui também, gente, ó. Olha que legal isso aqui, gente. Esse imóvel estilo Luiz 15. Top, né? Ó, a lupa. Tem que ter uma lupa, meu caro, ó. Casa de bacana, sem lupa e sem mesa de bilhar. Olha essa caneta aqui, cara. Que linda. Nossa, o peso. Aqui eu acho que é o carimbaço. Olha só, a gente move aqui, ó. A impressora tá aqui. Olha só os detalhes, gente. As decorações lindas, maravilhosas. Essa casa aqui é perfeita, meu caro. Você pode tá fechando tudo isso aqui também, ó. Pode tá puxando aqui e fechando. Fecha lá também. E agora eu quero te mostrar a parte de cima. Mas antes, deixa eu te comentar aqui. Aqui tem um lavabo, gente. Até aqui tem porção lataria, ó. Aqui tem um lavabo. E esse lavabo tem algo especial, tá, meu caro? Olha só. Deixa eu te mostrar. Todo esse papel de parede aqui, que faz toda a volta aqui, é um papel de parede folhado a ouro, tá bom, gente? Olha só a torneira aqui, gente, ó. Douradinha. Olha o detalhe aqui da cuba. Esse papel de parede todo, ele é folhado a ouro. Perigo é se acaba o papel, o cara pega esse papel da parede, né? Não sei se fica bom o serviço, mas fica uma joia. Ai, 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 meu caro. Tem que brincar, né? Aonde a Deus, a felicidade, né, cara? Olha só que pé direito alto lindo, gente. Olha só, outro detalhe interessante da casa. Toda a escada aqui, gente, tá? Ela foi, ela é de mármore Carrara. E esse corrimão aqui, gente, ele foi cortado a laser. Esse é um corrimão que foi feito, tá, gente? Inspirado no castelo de Luiz XV, tá? Inclusive, esse mesmo corrimão, esse mesmo desenho, essa mesma escada, aparece no filme Veloz e Furioso 7. Pra te ver, né, gente? Tem cultura até na casa. Até o corretor te passa cultura. Olha só, gente, esse corrimão, ó. E é diferente mesmo, né? Tem um corte bem diferente, assim. Bem diferenciado. Vamos subir, então? Olha só, até aqui, gente, móvel de laca, ó. Na parede. Vamos lá, então. Olha só. Piso porcelanato gigante aqui, hein? Vamos acessar a Semi-Suite Master. Semi-Suite Master. Olha só. Aqui o banheiro dela. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Olha esse espelho redondão com LED por trás. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Esse box também com os detalhezinhos dourados, gente, ó. Maravilhoso. Aqui, então, gente... Acabamos de entrar. Até vou... Nem sei pra que lado que eu vou. Vamos pra cá. Deixa eu te comentar. Acabamos de subir na primeira suite da casa, tá, gente? Aqui. Lembrando que são quatro suítes, podendo ser seis. Aqui tem um televisor flap, ela baixa aqui, tá, gente? Pra você. Você pode ver televisor sentadinho. Cama de casal aqui, hein? Aqui a cabeceira estofada com nylon. Tem uns botão aqui, gente. Será que eu aperto? Vou apertar tudo aqui. Não baixou. Tem um botão por aqui, tá? Um controle que você aperta, a televisão desce ali. Pra você ficar vendo TV deitadinho. Top, né? Aqui, então, tem mais uma... Duas poltronas, uma menina de centro, tapete. Aqui, então, tem uma penteadela pra você se maquiar. Ficar linda, maravilhosa aqui. E aqui a gente acessa... Um terraço aqui da casa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra te mostrar. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse terraço aqui, gente. Lindo, né? Cara, dá pra jogar bocha aqui, hein? Acho que só o gaúcho sabe o que é jogar bocha, né? Ó, tá dando um barulhinho aí, mas... Não se assustemos. Vamos lá. Olha só, gente. Essa aqui é a primeira suíte, então. Ah, o guarda-roupa tá aqui, gente. Ó, espelhado. Não vou abrir, né? Porque a casa é particular. Mas tá aqui o guarda-roupa. Olha os detalhes aqui, gente, ó. Piso aquecido também. Essa porta aqui, gente. Deixa eu te mostrar. Seja bem-vindo. Ah, aqui tá bom. Tá até climatizado aqui, ó. Deixa eu fechar a porta aqui. Essa aqui é a sua academia pra em 2023 você botar em prática, que nem eu, né? Tô só me atrasando. Colocar em prática a sua vida fitness, meu caro. Todos os equipamentos Tecnogen, última geração. São os equipamentos de marca mais renomado de todas as academias, né? Life Fitness e Tecnogen aqui, gente. Olha só que top. Eu não vou saber te explicar o que cada coisa faz, mas tem até caixa de som ali, meu caro. Olha só, ar-condicionado já tá bombando aqui pelo sistema radial, gente. Essa calha aqui, o arzinho sai aqui. Deixa o ambiente maravilhoso. Aqui você pode tá andando na esteira. Vamos fazer baseado em fatos reais. Tomara que esse bicho não ligue. Deixa eu subir aqui. Ó, isso aqui é uma esteira Tecnoginho. Cara, isso aqui custa uma paulada. Você tá aqui na esteira, tá contemplando a vista pro lago. O pôr do sol tá lá. Maravilhoso, gente. Espelho pra tudo que é lado aqui. Faz academia, tira aquela selfie. Tá pago, tá cumprido, né? Você tem que postar pra mostrar pras amigas. Aqui tem até um roteador de internet aqui, meu caro. Pra você colocar, né? O seu celular a bombar naquela música e fazer aquela academia maravilhosa. Aqui o porcelanato já é um porcelanato... Gente... Ele é um porcelanato... Deixa eu só ver uma coisa. É um porcelana. Uma porcelana acetinada que imita cimento queimado, junta seca. Olha a vista que você tem aqui, meu cara. Tá aberto aqui, ó. Tela mosqueteira. Linda, 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 né? Ó os halteres aqui. Caraca, olha o tamanho desse aqui. Nossa! Deixa pra depois. Meu Deus, tem uns 16 quilos. Vamos lá. Vamos estourar a casa. Ó, gente. Toda a parede aqui da casa. Tudo de laca também, gente. Tudo isso aqui é laca. Maravilhoso. Olha o corrimão, gente. Tudo cortado. A laser. Aqui tem um detalhe, tá, gente? Você aperta aqui, as portas se abrem pra acessar o CD da casa que tá aqui. Até aqui tem um termostato de piso aquecido, gente. Essa aqui é a suíte principal. Ela tem 130 metros. Eu vou te mostrar daqui um pouco. Vem cá. Olha só. Aqui nós temos mais um mezanino. Mais uma sala de espera, de contemplação. Que acessa o terraço da casa ali. Totalmente rebaixado em gesso, ó. Eu quero te mostrar essa suíte aqui agora, ó. Aqui a gente também tem o termostato, tá bom? O sistema do ar-condicionado e aqui a automação dela, tá? Você aperta o botão, liga tudo, liga geral, abre cortina, fecha cortina. Esse aqui é o banheiro dela. Olha o detalhe, gente, dessa torneira aqui, meu cara. Essa torneira com pedra de cristal. Bem diferenciada, né? Olha os espelhos aqui, gente. Lindo, 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 lindo. Que mansão maravilhosa. Aqui a gente tem, tá, gente? Um móvel laqueado também. Papel de parede aqui, hein? Aqui uma cama de casal. Televisor tá na parede. Cabeceira estofada também, gente, ó. Olha que linda. O ar-condicionado fica lá em cima. Atrás daqueles brise lá. Tá lá dentro, tá, gente? Liga o ar. Você nem vê, tá gelando aqui. Isso aqui é um split nessa suíte, tá bom? Aqui também, gente, móveis todos laqueados aqui. Essa aqui, então, é a segunda suíte que nós entramos. Essa aqui é a terceira. Seja bem-vindo à terceira suíte. Olha que linda também essa suíte aqui. Olha só. Cama de casal. Ar-condicionado split. Olha só, gente, aqui, ó. Detalhe. Na cabeceira. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Televisor tá aqui também já prontinho. Olha o detalhe disso aqui, gente, ó. Lindo. Ó, guarda-roupa. Uma, duas, três, quatro portas. Espelhão gigante aqui. Parece um portal, gente, aqui. Top, né? Aqui a gente tem, ó, o banheiro dessa suíte, tá? Olha a torneira igual a outra, gente. Que linda essa torneira, ó. Tem um box detalhezinho de ouro. O rala ali é linear. E aqui tem uma penteadeira também, gente, ó. Olha que linda. Pode estar se maquiando, produzindo aqui. E já vê o look completo aqui dos pés à cabeça. Agora eu quero te mostrar a suíte principal. Você vem comigo? Olha só. A entrada da suíte principal já tem uma porta que parece uma porta da entrada da casa, né? Que linda, cara. Seja bem-vindo à sua suíte master aqui na praia de Shangri-La. Meu cara, que lindo isso aqui. Lindo, 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 lindo. Aqui tem um televisor também. Essa aqui deve ter umas 75 polegadas. O ar já é radial aqui. Já tem calha ali, calha aqui. Caixa de som tem três grandes lá. Mais duas aqui. Sistema de sensor de presença pra ligar os LEDs. Cabeceira também é totalmente estofada. Eu já vou ali te mostrar. Deixa eu só te mostrar. Aqui tem um close, ó. Tem um espelhão aqui. E aqui tem um close. Além dessa porta, tem mais essa porta aqui. E você acaba acessando, então, um close maravilhoso. Esse aqui é o close pros homens, tá, gente? Porque é um close pequenininho, bem pequenininho, sabe? Cara, esse close aqui é o tamanho... É o tamanho... Só o close dessa casa é o tamanho de um apartamento, ó. Tem sistema de ar aqui também. Fita de LED aqui também. Olha os detalhes dos móveis aqui, gente. Ó, e se tiver frio, porque no Rio Grande aqui faz frio, não se preocupa. Tem até, gente, olha só. Piso aquecido dentro do seu close. Esse close aqui, gente, ele tem uns 40 metros tranquilo. Esse é o masculino. Agora, esse daqui, gente, ó, é o close feminino. Seja bem-vinda ao seu close, minha querida amiga do canal. Muito espaço pra você guardar sapato aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Dá pra guardar aqui uns 100 par de sapato tranquilamente. Olha só, os puxadores aqui, gente, ó. Eles têm detalhe de rubi rosa, meu cara. Olha que lindo isso aqui. Calha aqui do ar-condicionado também. Aqui a gente tem... Vamos botar uma ilha. Vamos dizer que é uma ilha. Pra você guardar suas joias aqui embaixo. Lindo, maravilhoso. Lá pra você guardar vestidos, né? Guardar aquele look maravilhoso. Tem um lustre aqui também, meu cara. E aqui, gente, tem vista pro lago. Você tá se produzindo olhando pro lago. Dá até uma inspiração, né, gente? Pra ficar mais bonito. E aqui uma penteadeira de boneca, gente. Olha só. Até vontade de ter uma filha. Dê pra ela, ó. Brinca de Barbie aí nessa casa, minha filha. Olha só, hein? Que linda. E tem mais coisa aqui, gente. Vem cá. Tem mais um espelhão aqui. Mais detalhe aqui, gente, ó. Mais close aqui, hein? Meu cara. Só esse close aqui dá pra virar uma switch tranquilo, tá? Aliás, a casa tem possibilidade de ser seis suítes, tá bom, gente? A academia vira uma switch e o cinema pode virar a switch, tá bom? E olha a vista que linda na casa. Nós estamos na switch principal, no close feminino. Agora nós vamos visitar a parte, então, do banheiro. Olha que legal isso aqui, meu cara. Até o close dela tem 100, né? Meu Deus do céu. Eita. Ó, se identificou com a minha digital, ó. Só não abriu de volta. Ai, 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 cara. Que casa top, mano. Olha só. Agora vamos conhecer a parte aqui do banheiro, tá? Mas antes, deixa eu só te comentar. Armários aqui, armários ali, mais armários aqui pra você guardar algumas coisas que quiser guardar, né? Não sei o que você pode guardar. Olha que linda, gente, essa switch. Maravilhosa. Essa switch tem 130 metros, tá? A gente tem mais de 130 metros, aliás. Cabeceira, gente, ó. Toda estufada aqui também. Aqui já é MDF com o Acre. Caixinho de som ali em cima, ó. Só você apertar o celular e já sair tocando. Aquele rock maravilhoso. Ó, você abre aqui. Vidros duplo, tá, gente? Abertura PVC. E olha que nós temos aqui, gente. Uma sacada, um terraço pra você ficar contemplando o lago com a vista linda, maravilhosa, meu caro. Uma espreguiçadeira. Você pode... Aqui, ó. Vamos fazer um baseado em fatos reais aqui, gente. Eu não vou deitar. Se você pensa que eu vou deitar, eu não vou. Mas eu vou só abaixar aqui. Olha a vista que você tem aqui, meu cara. Lindíssima, maravilhosa. Gente, essa casa aqui vai vender rápido porque ela não tá cara. O custo-benefício dela tá muito bom. Bom mesmo, tá, gente? Eu já vi casa com a metade do tamanho e praticamente o mesmo preço. E não entrega tudo que essa casa tem. Tá num condomínio já renomado, consagrado. Um condomínio que tem um lago de verdade, meu caro. Esse aqui é um lago de verdade. A gente tem daqui até lá a ponta do lago, tá, gente? A gente tem mais de 500 metros de lago. Só pra você ter uma ideia. Meio quilômetro de lago. E todos os lagos se interligam. A casa é fenomenal, meu cara. A casa é linda demais. Estilo neoclássica, contemporânea. Detalhes que só ela tem, tá, gente? Móveis importados, tapeçaria. Olha esse lúcio aqui de cristal, gente. Aqui. E agora eu vou te mostrar a parte, então, do banheiro. Aqui tem até uma cadeira pra você sentar aqui, se massagear. Depois eu vou testar, depois do vídeo. Falo pra você. Só essa cadeirinha custa mais de 50 mil. Então, bem-vindo à sua sala de banho. Vamos chamar assim, sala de banho. Aqui tem mais uma outra penteadeira. Uma torre de tomada. O piso é aquecido. O ar-condicionado também é radial aqui. Aqui tem uma pia linda, maravilhosa, gente. Olha os detalhezinhos dourados, até saboneteira. Aqui o espelho, maravilhoso. Aqui, meu cara, é a parte, então, do vaso, gente, ó. Olha só. Isso aqui, meu cara, deixa eu te comentar um detalhe. Isso aqui é um azulejo que ele é folhado a ouro e vitrificado, meu cara. Só essa paredezinha aqui custa alguns mil reais. Só pra você ter uma ideia. Então, você tá fazendo número dois numa coisa que custa números infinitos. Ai, meu cara, que coisa essa casa. Olha só que top. Ali tem a outra cuba, tá, gente? Aqui tem o armário espelhado, ó. Nem sei como é que abre isso aqui. É clique. Pode aqui guardar. Não sei o que pode guardar aqui, mas dá pra guardar alguma coisa. Ó, aqui é outra parte, pra não dar briga, tá, gente, ó. Você pode conversar com a sua mulher pelo WhatsApp. Tendo você aqui, a sua mulher do outro lado. Também tem pra não ficar com os senhores. Parei de ouro, vamos dizer assim aqui, né. De fora a fora. Aqui, gente, olha os detalhes aqui, gente. Olha isso aqui tudo. Esses douradinhos, todos tem folículos de ouro dourado, meu cara. Olha só. E agora eu vou te mostrar a melhor parte da casa. Olha só, um chuveirão aqui, meu cara. Pra você não escapar, tem que tomar banho com a esposa aqui, hein. Tem um nicho aqui, gente, maravilhoso. Box fechado totalmente de vidro. E aqui a banheira de hidromassagem, meu cara. Olha só que top. Toda revestida com mármore aqui, de fora a fora aqui, meu cara. Com uma vista sensacional pro lago. Olha só. Lindíssima. Meu cara, a casa tá à venda, tá. Ela tá 13 milhões e 800 mil reais. Pode ser sua. Tem um televisor flap que baixa aqui pra você ver TV. Deitadinho na banheira. O ar-condicionado tá aqui. Caixa de som tá lá. Tem caixa de som ali, mais caixa de som aqui, hein. A casa pode ser sua, tá bom, gente? Aguardo o seu contato. Quero te agradecer muito se você ver o vídeo até aqui. Não se esqueça, pelo amor de Deus, de se inscrever no canal. Seguir lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, hein. Fico por aqui. Nem dá vontade de terminar aqui o vídeo, mas tem pessoal que quer trabalhar. Tô atrapalhando isso já. Muito obrigado. Nosso contato tá aqui. Se você quer vir visitar a casa, agenda rápida. Essa casa vai vender, tá bom, gente? Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te prospete. Dê muita sabedoria. Felicidades. Feliz Natal. Feliz Ano Novo se a gente não se vê de novo. E um abraço do seu amigo corretor, tá bom, gente? Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto